Acesse www.paredãocds.net Rafinha Big Love, respeito a canção viu Quero que tudo seja como antes Nossas mãos, no mesmo volante Em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sempre sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tem de tudo que um dia procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos, no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tem cara de tudo que eu sempre sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser seu ombro amigo Tu tem cara de tudo que eu sempre sonhei Tu tem cara de tudo que eu sempre sonhei Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos, sorrimos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo que eu sempre sonhei Quero que tudo seja como antes Nossas mãos, no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua Em direção à lua A minha amizade A Bia amizade A minha amizade A minha amizade Diferente dos iguais Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Sem um dia, sem me deixar Literalmente eu vou pirar Sem um dia, sem me deixar Literalmente eu vou pirar Sem um dia, sem me deixar Literalmente eu vou pirar Sucesso, tá sim, tu acordeou, meu réu Com liberdade Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se um dia, sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia, sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia, sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia, sem me deixar Literalmente eu vou pirar Se um dia, sem me deixar Literalmente eu vou pirar Sempre quando chega a noite estrela Vem me iluminar E me fazem sonhar Imaginar você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda Pois eu sei que vou te encontrar Vamos viajar Vamos viajar e acender Tu fez a nossa paixão Virar constelação Com seu coração Estrela, por favor escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Minha magia é opinião Não me deixe aqui no chão No chão Sucesso Sucesso Arthur e Alucid Por Liberdade Sempre quando chega a noite estrela Vem me iluminar E me fazem sonhar Imaginar você aqui Preciso de você Preciso de você Preciso de você Só pra me guiar Estrela Estrela não se esconda Pois eu sei Que vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Virar constelação No seu coração No seu coração Estrela Estrela Por favor escute o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mas de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela Estrela Por favor escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mas de opinião Não me deixe aqui no chão Moreno Soares, MS Produções Tem que respeitar Não se pergunta de ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque com ela eu não tô Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cê sabe que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigo de quem? Não toque nesse assunto chato por favor O nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namoro, não acabou amor É que acabou o namoro, não acabou amor Não toque nesse assunto chato por favor O nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namoro, não acabou amor É que acabou o namoro, não acabou amor Rafinha Big Love é bom de verdade Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça, beijando a beça Cê sabe que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigo de quem? Não toque nesse assunto chato por favor Não toque nesse assunto chato por favor O nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namoro, não acabou amor É que acabou o namoro, não acabou amor Não toque nesse assunto chato por favor O nome dela é proibida onde eu tô É que acabou o namoro, não acabou amor É que acabou o namoro, não acabou amor É que acabou o namoro, não acabou amor Se tiver que escolher Entre a vida louca e a vida com você A disputa é injusta Porque bem lá no fundo eu queria as duas Queria que você se preocupasse Mas sem te dar satisfação nenhuma Às vezes gosto de ficar na minha Mas gosto tanto de ficar na sua É bem aí que começa a duvidar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer buvuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer buvuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Se tiver que escolher Entre a vida louca e a vida com você A disputa é injusta Porque bem lá no fundo eu queria as duas Queria que você se preocupasse Mas sem te dar satisfação nenhuma Às vezes queria ficar na minha Mas gosto tanto de ficar na sua É bem aí que começa a duvidar Meu coração é pícola Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Meu coração é pícola Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Meu coração é pícola Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Meu coração é pícola Uma hora quer bagunça, outra hora quer quentar Uma hora quer bufuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar De qualquer jeito o pau vai dourar E do Maranhão, bora balançar, bora balançar, balançar minha água sozinha É dia de pagamento, peguei o meu salário, eu vou tomar caixas, eu vou pular, jogar baralho É dia de pagamento, peguei o meu salário, eu vou tomar caixas, eu vou pular, jogar baralho Depois de embriagada, olha que eu vou pro cabaré, lá eu vou amanhecer a rua de áudio, né Por isso eu chavo pouco, olha que chavo pouco, memória bebê É muito bom, ruim, é fica bembola, por isso eu chavo pouco, eu chavo pouco mesmo, bebei é muito bom O ruim, é fica bembola, poder, jogar baralho Eu chavo pouco, memória bebê, é muito bom Alô galera do Piauí, Vila Paulina, Diadema Um grande abraço do rei do Misturation, Walter Luiz Vamos balançar, é a Weaver Walter Luiz, o rei do Misturation, volume 1 Com a putaria, é só alegria E com a putaria, eu bebo todo dia Quem aqui não gosta de uma rapariga Depois de cheia a cara, é só fazer o dia Olha por dentro, já vou chava, já vou comer, malha bebê É muito bom, ruim, é rica, bebo, olha por isso Eu chavo coco, eu chavo coco mesmo Bebê é muito bom, ruim, é rica, bebo, olha por isso Eu chavo coco, olha que eu chavo coco mesmo Olha bebê, é muito bom, ruim, é rica, bebo Galera da Vila Paulina, já vamos cocair Bebê é muito bom, ruim, é rica, bebo Alô meu amigo Zé Preto Alô meu amigo Laranja, toca que é sucesso Alô Lúcia, bota pra descer meu patrão A galera do Piauí fez o marcando presença Bora dançar, bora balançar Vamos dançar, vamos dançar Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não suporto ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não suporto ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, fico alto aos pés Mas pra amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Eu não suporto ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, fico alto aos pés Mas pra amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder, vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Sucesso do meu parceiro Natan, é rojão pesado meu velho Não tem ser humano no mundo que possa segurar a dor Que eu tô sentindo, e tudo que faço só vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Esse bebêzinho aqui é todo seu Esse bebêzinho aqui é todo seu Todo seu Não tem ser humano no mundo que possa segurar a dor que eu tô sentindo E tudo que faço E tudo que faço só lembro você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu 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 Esse bebêzinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu, todo seu Júnior Magnata, da Privada Divulgações Cusca Serrote, índio Divulgações Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já tô te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já tô te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos flagrar Eu já tô sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vou me embora amor, diz esse cara por favor Vou me embora amor, diz esse cara por favor Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder Nosso amor tá aumentando, eu já tô te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu já tô te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que tá procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você Chama, rasga, rasga Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha e você gostou Vou me embora amor, deixa esse cara por favor Vou me embora amor, deixa esse corno por favor Não deu certo com essa, eu desisto Porque essa foi a que chegou mais perto e dá certo homem Gente boa na cama e no parque Mas tem que se esforçar demais pra fazer o que você faz, faz Uma dor, vê ela implorando pra eu não ir embora Me perguntando o motivo de eu não amar de volta Eu não tive coragem de falar que era você a resposta É mais uma que eu larguei por sua causa Mais um namoro meu que se atrapalha É mais uma que deu errado E se eu não ter certo com ninguém Fique sabendo você é a culpada E sempre que eu largar você vai se procurar Uma dor, vê ela implorando pra eu não ir embora Me perguntando qual o motivo de eu não amar de volta Eu não tive coragem de falar que era você a resposta É mais uma que eu larguei por sua causa Mais um namoro meu que se atrapalha É mais uma que deu errado E se eu não ter certo com ninguém Fique sabendo você é a culpada É mais uma que eu larguei por sua causa Mais um namoro meu que se atrapalha É mais uma que deu errado E se eu não ter certo com ninguém Fique sabendo você é a culpada E sempre que eu largar você vai se procurar Não é só tesão que tá batendo Tá vindo um remorso e arrependo Alguém tem que respeitar seu relacionamento O dia não ter sido eu A mira desse seu tesão nocurno Minha consciência tava limpa Mas também não tinha feito o melhor amor que eu fiz no mundo Enquanto a gente suava Seu celular não parou um segundo Se levantar dessa cama Você vai embora com a certeza Comigo você nunca mais deita Isso que a gente faz não é massa, é safadeza Se levantar dessa cama Esquece o caminho aqui desse motel Parou de colocar e tirar esse anel Se depender de mim você vai ser fiel Quando levantar dessa cama Você vai ter que escolher só um Pra falar que ama Eu vou fazer o meu coitado Seu celular não parou um segundo Se levantar dessa cama Você vai embora com a certeza Comigo você nunca mais tem Isso que a gente faz não é massa, é safadeza Se levantar dessa cama Esquece o caminho aqui desse montel Parou de colocar e tirar esse anel Se depender de mim você vai ser fiel Se levantar dessa cama Você vai embora com a certeza Comigo você nunca mais tem Isso que a gente faz não é massa, é safadeza Se levantar dessa cama Esquece o caminho aqui desse montel Parou de colocar e tirar esse anel Se defender de mim você vai ser fiel Quando levantar dessa cama Você vai ter que escolher só um Pra falar que ama Oh 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 Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver fiz nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo do nada A melhor parte é a parte que não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos espalhadas no nosso planeta Desenhei de caneta, nós dois na belineta Vermelho sangue e eu te toca você de Rasgando a cidade toda madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo do nada A melhor parte é a parte que não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia tão certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver fiz nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossas fotos espalhadas no nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois na pila e neve Vermelho sangue eu de touca vou ceder Rasgando a cidade toda madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Rasga, rasga, rasga Mas ela é mal bagunçada, liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sumir Com meu vilada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que não tem fim Às vezes acordo estressada, às vezes tarada Vou lá preparo um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Rafinha Big Love Rafinha Big Love Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra si o amor da vida ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama, se cê trai, ela te trai Não peita assim, não aguenta a briga Do beijo pra tela, minha saudade pra abstinência Hoje a sua, onde foi minha, amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida curta Fica em seguro, uma mulher segura Fica em seguro, uma mulher segura Não peita assim, não aguenta Do beijo pra tela, minha saudade pra abstinência Hoje a sua, onde foi minha, amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te traz Não peita assim, não aguenta a briga Do beijo pra tela, minha saudade pra abstinência Hoje a sua, onde foi minha, amanhã só Deus Sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Bora dar isso dizendo de noca, meu velho Alex, gravações Bora meu parceiro, um dos CDs Cláudio Batvip, Gil Batvip, Marvalho Faz tanto tempo Seu número eu nem sei se ainda tenho Mas lembro Também silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca mais Cê nunca e pra sempre Cê talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca mais Cê nunca e pra sempre Cê talvez Quem é que não tem uma ex? Faz tanto tempo O seu número nem sei se ainda tem Mas lembro Também silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca mais Cê nunca e pra sempre Cê talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outra seis Que nunca passa a vez Que nunca mais Cê nunca e pra sempre Cê talvez Quem é que não tem uma ex? Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Cê fala uma coisa, o coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom A cachaça é a medida pra você, é a de dor Ouvi dizer que sua boca esqueceu da minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas, me liga feito louca Esqueceu, foi porra Ouvi dizer que sua boca esqueceu da minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas, me liga feito louca Esqueceu, foi porra Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com o coração Cê fala umas coisas, o coração quer outra E eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom A cachaça é a medida pra você, é a de dor Ouvi dizer que sua boca esqueceu da minha boca Esqueceu, foi porra Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas, me liga feito louca Mas esqueceu, foi porra Mas esqueceu, foi porra Ouvi dizer que sua boca esqueceu da minha boca Esqueceu, foi porra Quando cê bebe umas coisas, me liga feito louca Esqueceu, foi porra Mateus atualizações Segure Segure É, é, o mesmo estudeiro tá chegando na área, hein A coisa que tamo chegando aí, a Nome é Gerais País São Paulo, bora balançar, bora balançar Cala essa minha água sozinha Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher Faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher Faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Tá todo mundo reunido, enfeite no bar Sou doidinho pra ir lá, mas minha mulher não vai deixar Tá todo mundo reunido, enfeite no bar Sou doidinho pra ir lá, mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca, vive baçando na minha Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Vivo embaçando na minha, sou dominado por mulher Sou dominado por mulher, eu faço tudo que ela pede Faço tudo que ela quer, sou dominado Dominado, dominado por mulher, eu faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Sou dominado, dominado, dominado por mulher, eu faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Eu faço tudo que ela quer Acoxa, balança a mulher pra sozinha Alô meu grande amigo, locutor Vital Soares Grande abraço pro seu amigo, o rei do misturejo Falta, Luiz Tá todo mundo reunido, infite do bar, tô doidinho pra ir lá, mas minha mulher não vai deixar Tá todo mundo reunido, infite do bar, tô doidinho pra ir lá, mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugitinha, essa mulher tá louca, vive embaçando na minha Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugitinha, essa mulher tá louca Viva embaçando na minha, sou dominado, dominado, dominado por mulher, eu faço tudo que ela pede, eu faço tudo que ela quer Acoxa, balança, balança a mulher sozinha Valter Luiz, o rei do misturejo Volcão, volume 1, misturejo tudo Arrependa na guitarra, Nazaré Alô, meu patrão, meu patrão, Zatá Mas a party verde, Minas Gerais E o telefone do sucesso é 011-8181-3880 Zatá Produções Não pare, não, de dançar Não pare, não, que o bicho vai pegar Não pare, não, de dançar Não pare, não, que o bicho vai pegar Senta, 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 sem parar Senta, 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 sem parar Você cansou de dançar Senta no meu colinho para descansar Você cansou de sentar Agora senta, e agora vai pegar Agora vai pegar Agora vai pegar Senta, 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 sem parar Senta, 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 sem parar Senta, 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 que o bicho vai pegar Senta, e senta, e senta, senta, sem parar Senta, 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 que o bicho vai pegar Arrependa na guitarra, Nazaré Não pare não de dançar, não pare não que o bicho vai pegar Não, não, não pare não de dançar, não pare não que o bicho vai pegar Você cansou de dançar, senta no meu colinho para descansar Você cansou de dançar, agora senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Balança, migrada sozinha, bora balançar, bora balançar Um pouco da rede, bora Nazaré, bora Alvivo, Walter Luiz O rei do inspiration Alvivo, Walter Luiz Alvivo, Walter Luiz Alvivo, Walter Luiz Alvivo, Walter Luiz O rei do inspiration Misturando tudo Desde criança O rei do inspiration 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 Grande abraço meu amigo, tá Soares Bora balançar meu patrão Aleluia e o chão Liberdade FM, Ivanino Batista Boca que é sucesso, bora balançar Ela escora na parede Fica o cumbum, fica o cumbum Fica o cumbum, ela escora na parede Fica o cumbum, ela tá bebendo, ela tá louca de um Whisper Red Bull, ela escora na parede Fica o cumbum, fica o cumbum Fica o cumbum, ela escora na parede Fica o cumbum, ela tá bebendo, ela tá louca de um Whisper Red Bull, chega no salão com disposição Depois de meia bebê ela deixa até o chão Chega no salão com disposição Depois de uma dose ela desce até o chão Sentindo coladinho, dedos no perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro Fica o cumbum, fica o cumbum Fica o cumbum, fica o cumbum Fica o cumbum, ela escora na parede Fica o cumbum, ela tá bebendo, ela tá louca de um Whisper Red Bull, ela escora na parede Fica o cumbum, fica o cumbum, fica o cumbum O Rei do Misturation, volume 1, misturando tudo Na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira dela olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira dela olha que eu vou descer Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, ela olha que deixa de besteira Pra ar alemão, pra ar alemão Bora balançar, bora balançar, balançar minha gostosinha, eu vivo Walter Luiz, o rei do Misturation, misturando tudo Na minha fazenda tem uma cabritinha, ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater, a madeira nela olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura, porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou sem o que comer, a madeira nela olha que eu vou descer Olha na minha cabritinha, eu vou sentar madeira, na minha cabritinha Eu vou sentar madeira na minha cabidinha Eu vou sentar madeira Olha a mulher na hora que deixa de besteira Na minha cabidinha Eu vou sentar madeira na minha cabidinha Eu vou sentar madeira na minha cabidinha Eu vou sentar madeira Olha a mulher na hora que deixa de besteira Acorda Vai encher no copo que eu vou botando pra dentro É o rei, o mistureiro Ao vivo Balança, 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 balança Bora, minha voz sozinha